E agora nós vamos entrar na casa pra vocês conhecerem, será um prazer enorme, mas antes eu lembrei de uma coisa, esse sino também, como ele gosta, o Vitor gosta muito de coisa velha, então ó, isso aqui tá desde a construção da casa aqui, e ele tem uma coisa muito interessante, eu tenho um irmão muito delicado, que ele tem um som lindo, veja que ele tá com o som abafado, aí Paulo Freire achou de bater com tanta força, que quebrou o sino, achou, mas ele continua bonito, aí ó, nunca tirou do lugar, sempre no mesmo lugar. E eu sempre falo pessoal, quem é mais, quem já curte nossos vídeos aí há um tempo já sabe, ah é, tem um trincadinho ali, quem já curte já sabe que o sino, hoje pra nós é só um sino, na época era o relógio da fazenda, né, do engenho, porque o pessoal não tinha relógio fácil, não tinha celular, não tinha nada, então o sino, ele ditava os horários. E outra coisa também interessante que eu vou falar pra vocês, o sino também é pra chamar os funcionários, cada funcionário, um toque era fulano, dois toques, três toques, o outro empregado, então, tão, fulano descia, tão, tão, aí era o outro fulano. Cada um, é, era porque ia longe, né, o som ia longe, propagava, então é bacana, isso aí faz, 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 tá no lugar original. Tá no lugar original, tá no lugar original. Então vamos conhecer a casa agora que nós já estamos ansiosos já. Bom, essa é a primeira sala, né, a sala de entrada, os móveis são originais, tá certo? O ladrilho lindo. O ladrilho original, né, o lustre não, o lustre são antigos, mas todos foram adquiridos, né, esse aqui foi herança de uma tia que faleceu e a filha dela me deu, né, então esse foi de tia Didi, mas também filha daqui da casa, né, filha de vovó Conceição. Isso aqui é a bengala que eu falei que a minha avó rodava o engenho inteiro, né, tomando conta de tudo. Essa bengala é a original dela, esse tridente. Então é a bengala que ela andava pelo engenho todo pra não cair depois de velhinha, tá? Ela andava por aqui e pelo engenho com ela. Isso aqui chama-se, não sei se você já viu, diga o que é isso. Não. Maria Olhuda. Ué, não nos conheço. Dizem que as mães usavam pra bater nos filhos. E meus primos eram os mais velhos, assim, lembram disso, é de couro. Ah, é couro. É, pra bater mesmo. Aí, ó. Rapaz. Chama-se Maria Olhuda, isso aqui é uma coisa muito antiga, mas era o que, é, da... Era a educação. Ah, é a educação da época. Tá vendo? Aqui nós temos o chapeleiro, que sempre toda casa, né, de engenho tem na entrada, o chapeleiro. Um espetáculo. E ali tem mais uma poção de bengalinha também. É, tudo moderno, né? E essa daqui Mário fez. Ricardo, meu irmão, isso aqui também é uma coisa, não é antigo, mas é bem interessante. De que é, filha? Isso aqui é a raiz de uma embaúba. Embaúba, esse aí. Ela lá em cima eu mandei fazer e já tá ficando mais velho. Pra gente não cair também. Deu aos irmãos todos, tem a minha menorzinha. A minha menorzinha. Tá vendo? É, a menorzinha da vovó, pronto. É, um pilãozinho. É, pilãozinho. Caiu em desuso, né, mas antigamente era muito utilizado. Aqui o da vovó, mamãe, aqui mamãe pilou muito café, vovó pilou muito café, por isso que eu deixei ele aqui. Tinha café aqui, no engenho. Sim. E o café do engenho era feito aqui. Batido mesmo. Batido aqui, nesse pilão. Então, pilava, tirava, botava no terraço, secava, levava para o fogão de lenha, torrava. Nem na torra, na casa dela ainda. Nem na minha caseirinha que eu disse que era a minha relíquia. E aí depois pilava aqui. E aí, mamãe, muito usado, muito usado. Olha aí que legal. Isso era da capela, isso era da capela. Olha aí que bacana as peças. Aí a gente vai deixando em casa aqui. Sim, para preservar, né? Esse aqui é o meu grande tesouro, né, responsáveis por tudo isso. Mamãe, papai, no casamento, né, viveram para os filhos, viveram para a família. E anterior a eles, tem foto do... É a sala mais antiga, está lá dentro. Essa sala você está percebendo que é fotos atuais.